Eu não, foi só a ideia, pois é... Ele pegou nível 2, tem que respeitar isso. Não, às vezes ele está vendo, se ele estiver vendo pelo short, a qualidade é menor mesmo. Não, às vezes ele está vendo. Espera aí. Eu não vou me sentar sem dúvida. Não matou alguém? Não vou morrer, não. Morrer não, morrer não. Perdi uma troca boa. Não, catapultando, fica na frente. Ficou. 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 Tchau. Não era inonia, a qualidade realmente tá boa. Obrigado, eu acho. Não tenho medo pra jogar Jatrox, eu vou aprender a jogar Jatrox. Deixa eu pegar Challenger primeiro. Não, o Kayn pode vir pra cá, né? O Kayn pode tentar me daivar agora? Uuuuh Ah, que pena Jatrox Ah, quase matou os dois, pai. Pena que não dá pra dar ignite em forma de... Ah, quase matou os dois, quase matou os dois. Não tá de novo lá pra pegar aquele farm. Tchau. Cara, meu listinho foi pra bot side, pai, eu vi agora. Ele sim foi pra bot side com o Dragon Ball pra morrer. Eu não tô tendo sorte com o Dragon Ball, acho que é um mais batata que o outro. Ele foi bot side e se matou e provavelmente vai perder os dois objetivos. Ele tentou usar ult naquela hora pra não morrer, pra sair do dano da torre, mas aí eu fui pra debaixo da torre. Aqui acabou já. Não, não acabou. Não foi coração de aço, é bom, eu não pulo. Ah, será que o cara é autofill também ou só tá tiltado? Mas só tá tiltado, né? Ou é só ruim também, tem essa, né? O que foi? É data de novo? Sem o Kain você não consegue, você sabe disso, né? Provavelmente o Kain tá aqui já já. Tá, mas sem o Kain você não consegue. O que você achou de jogar contra o Full Clear naquele campo? Os caras são só o melhor, né? Na verdade é muito bom. Coatinho. 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 peguei minha botinha de armadura que nesse jogo vai pedir muito vou voltar de hoje porque ele ficou não ainda eu pego ele após o batalho que você daria para jogar contra o bot de jace ou range de forma geral evita fazer trocas early game evita fazer trocas early game evita fazer trocas early game e evita deixar ele farmar o coração de aço quando a gente vai falir o papo reto falir não sei não mas que vai se tornar cada vez mais difícil fazer live é verdade o cara pior que se eles vieram aqui eu acho que eu não consigo defender você tá o que aconteceu com a tweet é um modelo de negócio complicado de dar dinheiro e aí é o seu topo aí a troca ser bem ruim sim né o irmão vai ganhar de qualquer jeito é o que importa e aí 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 a Ah, vou para aquele objetivo lá embaixo né, esse jogo aqui pai, fazer build padrãozinha mesmo, hidratitânica. Nice, agora nós tínhamos. Pensei que ia rolar aqui, parece só recuar né. O cara me puxou, que mentira. Hidre é bom em Orne? Não. Você passa muito tempo não dando auto-ataque. Ah cara, mas a gente garante esse Dragon foi bom, foi bem bom na verdade. Tira a ancião deles. Ancião o que? Tira a alma deles. Ah, esse ele sim. Não. Cara, por que esses cara flecha e tira o Atrox do time? Impressionante, eles flecham para longe do time com o Atrox do Kayin. Pensei que está jogando, tá? Pensei do jogo com esse vídeo. Cara, e agora eu acho que eu vou fazer quebra-cascos e fica fullside. E o Atrox vai ficar muito triste porque eu vou ignorar ele e bater na torre. Rapaziada, rapaziada, você acha que é melhor Leona ou Thresh para começar a jogar de sup? Leona? Leona. Na verdade, para começar a jogar de sup, Alistar ou Lulu. Brown também é bem bom para começar. É isso, time. Porque o meu time não aproveitou para tentar um Baron, sei lá. É isso, Atrox. No começo o meu primeiro boneco foi Brown, é bem da hora. Hidra Titânica dá mais dano em torres? Não. Mas dá mais dano em Minas. Então você puxa mais alto. Se a gente matar esse cara aqui, eu acho que a gente mata... Só que a gente perdeu vários para o Dragon, né? Então se eles forem lá, a gente faz isso daqui. Isso, boas e... Bom, tá bom. Eh, mosta lá. Você tinha esse dano, tá? Você tinha esse dano, tá, Lissin? Ela não tá tão forte assim não pra tá roubando de vocês assim não, tá? Ele tinha ou dobrou o quê? Já que eu não tenho nem algo pra tirar o... É, mas ela foi uma call válida. É porque ele deveria ser Double Key Smite, ele não fez isso. Ele só smiteou. O Varys ainda não fez zônia, né, Fyper caiu. Sabe o que é isso? O Lissin tá tentando corrigir o erro dele. Aí quando o cara tenta corrigir o erro dele, pai... Ele já joga tiltado. Bom, eles mereciam um time melhor, pai. Essa outra da Lux é muito OP. Mas o Lissin consegue tirar mais de 1.200 danos com o Smites ineptosível. Nessa altura do jogo, com ela... Com ela... Ela só tinha... Ela nem na Rabadun tinha ainda. Ela não dava mais de 1.200 danos não. Dava? Bom, tá guardado lá dentro. Vou guardar esse ward pra guardar de novo, se eles der o body. Matou os dois que pode roubar. Não tá em mim, né, pô? Jogando o top não, tô jogando tiltado. Tato, tá com ele. Tato, tá com ele. Opa, o ar de errado. Deixa o Ziggs pokear, pai. Não, pai. Deixa o Ziggs pokear, não starto essa merda não, meu Deus do Céu, os caras startaram. Nice. Vou precisar ir base? Creio que não. Vou sim. A quebra-cascos é muito melhor que a Hydra, porque são funções diferentes. Apesar da Hydra também poder ser escolhida para empurrar a lane, e ela pode fazer isso, a Hydra também é um aumento do seu dano. O quebra-cascos é único exclusivamente para aguentar matchups difíceis, principalmente contra AP, e para você exclusivamente puxar lane. Param completamente sem necessidade, né, pai? Enfim, a gente ainda tinha um tempinho de... Não, não consegui... Como é que a gente perdeu com menos 2 lá no meio, velho? Ah, o Vicente é morrido. Como é que a gente perdeu com menos 2 no meio de baron? O Diorgoth está indo de runa verde e mata gigante. Eu prefiro runa amarela. Mas tem uns caras que estão jogando de runa verde. Eu prefiro o dano da runa amarela. Cara, a real é que eu acho que eu só preciso estar lá embaixo, né? Deixa eu só acertar essa ordem aqui, peraí. A gente só correr ali, eu dou GG. Já tem 2 aqui. Eu vou demolir. É isso, pai. Se vim é 2... Hum, que azar... Foi o Ziggs? Não sendo o Ziggs, está de boa. Se vim é 2, eu espero que o meu time faça algo na side. Não entendi por que não fizeram assim. Ah, o Vicente estava morto. Aí você quer arriscar um ult da Lux, por exemplo. Lux morreu depois. Eles querem estartar contra um Ziggs. Não é a coisa mais inteligente do mundo, não. A gente vai cair, né? Não, meu Deus do céu, Licinho. GG, GG, GG. É só eles irem reto, top. A marana te ajudar muito? Eu não estava querendo participar tanto de luta assim, tá ligado? Ah, isso segurou uma. E logo a do bot, perfeito. Cara, eu só vou lutar naquela torre. E aí é menos uma pressão, né? E quando eu voltar, eu só vou voltar no mídia. Eu só vou voltar no mídia agora. Tá, agora não deu certo não. Parei barulho de novo, né? Será que ter o Taro Nexus ia ser mais interessante numa side, na bot, por exemplo? O Kain sem vida lá dentro. Nice! Mas chega uma hora que eu vou estar na base dos caras e é isso. Ah, é salvo, hein, assim? Tá melhor que fure MTZ, nem tapa, hein? Eu acho que ali o jogo consegue ser menos feio. Tô com mais dois hits, né? Ó, acabou. O Ziggs mereceu muito ganhar. Tchau. Tchau. Tchau.